Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu acabei de falar na Secretaria Municipal de Educação com a secretária adjunta, professora Mineia, acerca do pronunciamento do governo do Estado em relação a essa questão de se manter as escolas abertas em que pese os quase 2.500 mortos, enfim, solicitei a ela um apelo para que os sindicatos possam ser com urgência recebidos e que tratemos da suspensão imediata das aulas. Ela disse que nas próximas horas a secretaria vai se posicionar. Disse que providências estão sendo tomadas e que em breve será feito um anúncio. O CEDIN reiterou a nossa posição da imediata suspensão das aulas presenciais para todos os profissionais da educação. continuamos firmes na greve. A gente quer aproveitar para parabenizar a excepcional atividade que os educadores da Zona Oeste realizou ontem, colocando aqui que o CEDIN apoia e continuará apoiando essa luta, porque para nós a greve é para valer. Então, vamos aguardar as próximas horas e esperamos que as providências venham atender a nossa reivindicação. Então, é isso. A luta continua. A morte está batendo na porta das escolas e vamos fechar essa porta. Fechar as escolas é o caminho. A luta continua.